também. Olha gente, essa coisa da violência... Não sobre esse caso, mas sobre outra confusão que também teve ontem, críticas ao prefeito, ele postou vídeo defendendo o prefeitado do Gil. Pode defender do que quiser, mas a ameaça de morte é um outro patamar, entramos no nível de crime... Não é cangaço, né? A gente já passou do cangaço há muito tempo. Nunca é bom. É preciso esclarecimento do prefeito, da assessoria dele, da prefeitura. Deixa eu voltar com a Raniele então, Raniele Veloso. Ao Vivo Brasília, agora sim, agora sim, ela está ouvindo. Olá, querida, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querido, boa tarde a todos que nos acompanham ao Vivo e Direto de Brasília. Tudo ótimo, não tem PF batendo na minha porta, tá tudo tranquilo. Arifaró. É, a Raniele tá que tá. Eu queria PF do Prato Feito, que hoje eu não almocei. Arifaró. Raniele, Raniele não é meu helicóptero aqui da Caatinga, não, ela é o meu Boeing da Mata Atlântica. Helicóptero da Caatinga? Não, helicóptero do Cerrado, né? Meu Deus, olha, vamos à manchete dela, Ari. Ela tá falando de uma coisa, eu preciso ver para crer. Inclusive, ela vai já falar disso também. Uma crise entre, olha aí, não, não, o dois, o dois. A outra, né? Quero começar com a manchete dois, porque eu preciso ver para crer, Farol. Bolsonaristas em rota de colisão. O senador Ciro Nogueira diz que a deputada Carla Zambelli é louca. E ela o acusa de ser duas caras. Como assim, Raniele? Briga! Olha, Amadeu, é isso. O senador Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil na gestão Bolsonaro, em entrevista à Folha de São Paulo, disse que quem derrotou o Bolsonaro nas eleições foram os próprios bolsonaristas. Incluindo na lista Carla Zambelli, porque ela foi atrás de um homem negro às vésperas do segundo turno em São Paulo com a arma em punho. Roberto Jefferson e o ministro da Economia, tão querido por vocês, Paulo Guedes. Ele chamou Carla Zambelli de louca, ela não gostou. E ontem à tarde rebateu a fala do ex-ministro, inclusive nas redes sociais, dizendo que ele foi o pior ministro e ainda chamou de duas caras. E pelo apelido que ele era citado na lista da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, que é exatamente isso que você tentou aí falar no início, helicóptero do Cerrado. Vamos começar com o trecho da entrevista dele. Olha aí, Ari. Perdemos essa eleição para nós mesmos. Houve alguns erros na condução da comunicação da pandemia. Por exemplo, Paulo Guedes contestando a questão do salário mínimo. Aquele louco do Roberto Gesso com aquela louca da Carla Zambelli saindo atrás de um negro no centro de São Paulo. Algumas decisões do TSE, muitas coisas. Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Aí a Carla não gostou, respondeu. Carla Zambelli. Helicóptero do Cerrado não tem moral para falar de ninguém. Ela se refere a Ciro. Foi o pior ministro do governo Bolsonaro. E vem. E vem criticar o melhor deles. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Tudo isso para apagar o bem que falou do Bolsonaro e tentar mais espaço no desgoverno Lula. Não tem só duas caras. Tem ausência de ética também. A tréplica de Ciro. E quem fez o print curtiu, ó. Tá ali vermelho. A tréplica de Ciro. Tréplica de Ciro. Entrei na mira da Carla Zambelli. Ele a marcou. Alguém tem uma bula de raldol e um colete de grafeno? Apenas por precaução? Muito obrigado. Meu Deus, raldol serve para quê? Raldol é para quê, hein? Raldol é a medicação, né? É medicamento, é? É medicamento. É medicamento para desequilíbrio. Ah, é o antipsicótico. Isso, antipsicótico. Pronto. Antipsicótico. O nome bonitinho é esse. É pessoas que sofrem de esquizofrenia. Ó, é indicado para alívio de transtornos do pensamento, do afeto e do comportamento. Ah, sim. Acreditar em ideias que não correspondem à realidade, delírios, alucinações. Ele, em outras palavras, ele chamou a adaptada esquizofrênica. É, outra coisa. Colete de grafeno? Ah, esse aí eu fiquei mais curioso com o colete de grafeno. Peraí. O grafeno é tipo titânio, é a prova de bala? De grafeno. Tá aqui. Colete de grafeno. Vai lá. É um colete balístico, é o colete mais resistente do mundo. Ah. A prova de balas. Ah, entendi, porque a Carla, ela estava com a pistola. Estava armada. E aí o colete de grafeno, se ela atirar nele, não atinge. E também o próprio Roberto Jefferson, o armamento que ele tinha em casa era de altíssima arsenal. Ah, mas esse grafeno com o Roberto Jefferson não dá certo não, mas o da Carla dá. Ah. Para proteger da Carla Zambelli, ele daria, né? Daria, daria. Quem diria Ciro Nogranas fazendo dar Google aqui, né? Duas vezes. Não, o que me chama mais a atenção é... Primeiro, eu não concordo com ela em que o ministro, o senador Ciro, foi o pior ministro. Do ponto de vista político, ele tentou ajudar o Bolsonaro muito. Diversas vezes. O mais, o que me chama muito a atenção é realmente a forma como o ministro adotou, até no seu linguajar, na sua forma de se expressar, essa beligerança bolsonarista. Ele comprou. Ele comprou, ele comprou, ele... e não é... a gente conhece o ministro Ciro aqui, a gente sabe que até para responder críticas e ir ao embate dos seus adversários políticos... Ele sempre foi um homem liano. Pronto. Ele era mais polido. E aí... Não, sempre foi. Ele não era mais polido, ele sempre foi. Não, ele sempre foi. Porque mostra mesmo essa... A que ponto chegou... Assim... Agora, tem uma frase ali da Zambelli, que eu vou perguntar isso para o Ari, desculpa aqui, Paulinha. Sim. Ou Pauliana, Pauli, é. Tá bom. Tem uma frase ali da Zambelli, que eu não concordei muito não, Farol. Qual? Porque ela fala ali, ó, a Zambelli, o texto da Zambelli. Ela diz assim, tudo porque ele quer... Apagar o que ele... Não, não é isso não. É ali mais embaixo, ó. Mais espaço no desgoverno. Peraí, ele tem espaço no governo Lula? O que ela está dizendo é que ele já aderiu ao Lula e quer mais espaços ainda, além dos que ele já conquistou. E é isso? É, ela que está acusando. Eu estou perguntando para o senhor. Olha, o progressistas tem mesmo muito espaço no governo. O que foi, França? Fala lá. Tem outra raze ali dela também, que eu não concordo não. Qual? Citando o Paulo Guedes como o melhor ministro do Bolsonaro. Ainda com a Ari, que eu não critico mais o Paulo Guedes. Que mostra que ela não é totalmente louca, né? O Ari estava me... Ontem, ontem o Ari estava me esperando na porta da emissora. Vixe. O negócio do Paulo Guedes aqui, não falo mais. Que ele tem, é um te pego lá fora mesmo. Eu te pego lá fora, né? Minha coisa, eu já vou ficar aqui no estúdio. Fica, meu amigo, porque meu amigo, o que é isso? Eu não fiz a coluna. Olha, eu não sei o que é que o Amadeu tem contra o ministro. Da dívida que o Lula tem com o Paulo Guedes. O ministro, só porque ele tentou. Pô, meu amigo, esse Ari, pelo amor de Deus. Só porque ele tentou ajudar o presidente com aquelas dicas maravilhosas. Que levaram ao resultado da eleição. Põe não, Apoliana. Não, Amadeu, eu acho que é... Assim, eu concordo com a deputada... Que o Ciro tem muito espaço. Que o Ciro tem alguns espaços no governo Lula. Agora, eu não sei se ele está querendo tanto apagar o que ele já disse, os elogios que ele já fez ao governo Bolsonaro. Ele tem dado muitos sinais de que vai insistir nas críticas a Lula enquanto der. Mas, e a questão que a Kátia colocou, acho que não fica legal para homem nenhum chamar a mulher de louca. Geralmente, é um argumento que se... Toda vez que uma mulher coloca uma posição... Falta de argumento. É, falta de argumento. Apesar de que Zambelli sacou a arma na meia da rua, né? Mas já vou para falar sobre isso de outra forma. Não, as pontuações, algumas pontuações que ele fez, eu discordo, claro, da forma como foram feitas. Mas, citando o caso do Roberto Jefferson, da Carla Zambelli, sim, tiveram uma repercussão muito negativa durante a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em outros tempos, seriam exatamente essas palavras usadas pelo senador. Ó, é tipo marca. Ô, Ranielle Veloso, mais alguma coisa sobre isso ou vamos para... Rapaz, a Ranielle, toda vez ela... Viu, Ari? De manhã bem cedo ela... Traz, ela traz um terremoto, ela abala o programa e aí ela fica só assistindo de camarote com um risinho de... Sorrisinho de Mona Lisa. Você não está o quê? Eu não estou ouvindo, né? Olha aí, viu? Falei. Mas o que... Se você perguntou se tem alguma coisa a acrescentar... Bom, é isso. Eu escutei mais ou menos o que o Franço falou no final. Eu também concordo com a avaliação dele, não com as palavras que ele utilizou. Também não acho que ele foi o pior ministro. E isso também não seria parâmetro, porque, na minha opinião, o pior ministro do governo Bolsonaro está aqui na Câmara dos Deputados, que é o Ricardo Salles, e conseguiu ser eleito como deputado federal e bem votado, e tem uma certa representação. E o melhor, eu diria que foi Tarcísio Gomes de Freitas, que, inclusive, pode ser o próximo candidato à presidência da República, a quem Ciro quer estar cada vez mais próximo. Eu acredito que não cai bem para ele citar a Carla Zambelli como esquizofrênica, como louca, porque foi isso que ele quis dizer mesmo, porque o eleitorado feminino, apesar de não votar desta forma, não eleger majoritariamente mais mulheres, é o maior do país. Então, eu acredito que não fica bem para Ciro Nogueira, principalmente com essas pretensões em 2026. Vamos agora para Mauro Cid, Ari. A Aniele gosta do celular do Mauro Cid. A Aniele sempre traz peculiaridades do celular de Mauro Cid. Olha a manchete aí, Farol. O Mauro Cid segue calado, mas o celular dele fala pelos cotovelos. Agora, a Polícia Federal encontrou um pedido de coronel para Bolsonaro dar um golpe. Como assim, Aniele? É do celular, né? Do Mauro Cid? Esse aí. O relatório da Polícia Federal. Pois é, Amadeu. Mais um documento foi encontrado pela Polícia Federal. O relatório apontou que o documento criado no dia 25 de outubro do ano passado, intitulado como Forças Armadas como Poder Moderador, trazia ali um planejamento de como fazer um golpe no país, em outras palavras, né? Porque previa a retirada de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, a abertura de inquérito contra esses ministros, também o preenchimento dessas vagas pelos próximos na linha, que seria Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli, e também uma previsão para uma futura, uma nova eleição, né? Invalidar-se a que estava ali em processo, para uma nova eleição. Isso tudo sob o comando do presidente da República, na época, seria de Jair Bolsonaro. Além desse documento, outras conversas em dezembro com o coronel do Exército, Jean Lauande Júnior, também foram encontradas. Nessas conversas, o coronel, que era gerente de ordens da alta púpula, né? Do comando do Exército Brasileiro, ele pede que Mauro Cid, que se refere a Mauro Cid, de Cidão, para que, pelo amor de Deus, ele convencesse a Bolsonaro a dar uma ordem de intervenção, uma tentativa de golpe. Tem, inclusive, aí os prints das conversas. Vamos lá, Ari, olha os trechos aí das conversas. Do Lauande ou Lavande, eu não sei direito, o farol vai nos iluminar. Vamos lá, dia 1º de dezembro de 2022, às 7h32 da noite. O, deve ser, né? Lauande, deve ser, Lauande. Cidão, pelo amor de Deus, cara. Cidão é o Cid. Isso. Cidão, pelo amor de Deus, cara. Ele dê a ordem que o povo está com ele, cara. Se os caras não cumprir, o problema é deles. Acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumprir a ordem de um general. Está mandando acabar com o Exército. Que não recebeu, que não aceitou a ordem do comandante. Pelo amor de Deus, Cidão. Faz alguma coisa, cara. Convence ele a gazer, a fazer, né? Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E o pior, na papuda, cara. Não podemos ser, agora, racional, não. É emotivo. Tem que ser racional, cara. Pelo amor de Deus. Aí o Mauro Cidio diz. Mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no general. É não. Alto comando do Exército. No alto comando do Exército, aliás. E aí o... Era... Lauande, agora já é... O Alland. O Alland, né? Então, ferrou. Vai ter que ser pelo povo mesmo. Que são aqueles, né? Aquela horda lá. Outra. O Alland. Meu amigo. Na saída do QG, encontrei... Bom... O host. Que é sargento. Aí tem o cargo, né? Dele. Aliás, a patente. Foi uma conversa longa. Mas, para resumir, se o Exército Brasileiro receber a ordem de golpe, né? Cumpre prontamente. De moto, de moto próprio. O Exército Brasileiro nada vai fazer. Porque será visto como golpe. Ah, então se o Bolsonaro pedir, não é golpe. Se ele tomar, não é golpe. Então, está nas mãos do presidente. Mensagem recebida de um amigo do QG. Não deixe esmorecer. É. Parecia aquele prefeito de Nova Iorque, aconselhando o Trump. SMT, Sargento Coronel Militar do Comando de Operações Terrestres. É aquele comando de elite, será? Não pareceu, Amadeu. Pareceu o quê? O prefeito de Nova Iorque, aconselhando o Trump, o ex-prefeito, o Rodolfo Giuliani, né? No primeiro print tem sete caras. Ele aconselhou o Trump desse modo aí. O seguinte, ó, tem bem aí também o print do documento. É outra minuta, né? Não é aquela do... É a minuta da GLO, né? É. É de outro golpe. É do golpe 2.0. Sei lá, do golpe 5G. Eu não sei como é. O Ari sabe mais do que eu aí me dizer, que conhece essas histórias dos golpes. Que é isso que a Daniela citou aí. Que o presidente decreta, aí o exército... Cumpre. Cumpre. Afasta os ministros do TSE, nomeia outros. Nomeia o interventor. Isso. O interventor é que afasta os ministros e nomeia outros. E aí torna nula a eleição e pronto. Era um negócio rápido, viu, Ari? É, e aí, inclusive, a deputada Carla Zambelli poderia até ser ministra. Não ia... Olha ali a letra E, Amadeu. A letra E é interessante, ó. Caso da saúde. Abertura de inquérito para a investigação das condutas das autoridades afastadas previamente. É, do caso, o Alexandre de Moraes. É, o Alexandre de Moraes. Era a prisão do Moraes. Era a coisa... Tava tudo escrito aí, Apoliana. Tava, Amadeu. Por que que não foi feito? Porque eles não conseguiram o apoio do alto comando do Exército, né? Eles não... As pessoas que, de fato, poderiam colocar esse golpe pra frente, elas acabaram embarcando na aventura. Mas estavam esperando do povo. Né? Não embarcaram nessa aventura. Não estavam. Se não for, vai ter que ser pelo povo mesmo. Mas é que eles só... Aí foi o que aconteceu no 8 de janeiro. Foi. Eles não tinham apoio de quem tinha comando sobre tropa, né? Eles não tinham como colocar esse pessoal na rua. Aí eles botaram o pessoal deles na rua, incentivando os próprios eleitores, cidadãos, pra que fossem até Brasília tentar esse... Já não era mais golpe, né? Porque seria um alto... Não seria mais alto o golpe. O que eles tentariam fazer antes de que Lula pudesse, de fato, assumir o poder, ser empossado na presidência. Tentaram um golpe mesmo. Sim. Você poderia resumir como pataquada? Total. Agora, parabéns à alta cúpula do Exército Brasileiro por não ter embarcado nessa tentativa, como eu vou dizer, atabalhoada, aloprada de dar um golpe no país. Meu Deus, como não estaria o Brasil nesse momento se isso tivesse acontecido? Não, pois não, França. Você ficou assustado com o nível de alienação, Amadeu, porque eles ignoravam completamente a reação do outro lado, do lado dos brasileiros que votaram no presidente Lula, ignora também o como o mundo, como em âmbito internacional um golpe seria visto, o Brasil ia ficar totalmente isolado. Então, é mais um daqueles episódios que nos leva a analisar qual é essa realidade paralela que esse pessoal vive. Vamos lá, Raniele Veloso e o presidente Lula. E, Amadeu, só complementando, eles chegaram, inclusive, a fazer consultas a juristas, como o Ives Gandra, para saber como seria possível isso e se basearam no artigo 142 da Constituição, que prevê essa intervenção quando tem crise entre os poderes, mas o próprio Supremo Tribunal Militar não entende, não interpreta esse artigo desta forma. Você sabe, Raniele Veloso, que só há alguém... Esse negócio de jurista é muito título, né? Não é uma... Você não se forma jurista. É assim, as pessoas é que ao longo do tempo, os operadores do direito, eles vão lá e chamam alguém de jurista porque escreveu livros, porque defendeu teses relevantes na área. Então, isso vai mais ou menos aleatório. Ah, fulano é um jurista, não sei quem é um jurista. É assim, sabe? Não é um título que se conquista na academia ou... É uma coisa que não tem um roteiro definido. Então, entre os que hoje o Brasil considera juristas no escopo nacional, sabe quantos defendem essa tese? Nenhum. Um. O Gandra, o Ives Gandra. Um. O Ives Gandra Martins. Entre milhares de que se denominam ou que são considerados juristas, milhares no Brasil, tem um que namora com essa tese. Ives Gandra Martins. É ele contra o mundo. Agora, Amadeu, esse documento a gente vai aguardar aqui. Com certeza, será utilizado na base do governo, na CPMI, dos golpistas, né? Contra esse argumento de que o próprio atual governo estaria ali de braços cruzados em relação à tentativa de golpe no país. Falta definir o ilhame do presidente, né? Porque até agora está tudo no CID. Não tem ainda de uma...